Fala aí galera, beleza? Tranquilo né? Vou dar continuidade aqui com a questão ali do detalhamento do Event Tembag Vou mostrar pra vocês o que que já foi feito Eu vim aqui em ferramentas do Muserve, item, detalhar o Event Tembag Deu uma pequena modificada aqui na aparência dele Do lado aqui, por padrão já vai vir marcado, né? Update 24 e 28 Se porventura vocês não tiver no Update 28, vocês tiram E a mesma coisa se tiver menos do 24 Porque os arquivos são diferentes E como a gente vai trabalhar com leitura de arquivo Tem que ser exatamente o arquivo que a gente quer ler Porque senão vai dar erro, tá? Então no meu caso aqui eu tô no Update 33 Então eu atendo esses dois requisitos e vou deixar marcado Aqui eu vou selecionar o Event Tembag aqui na área de trabalho Tá? Eu vou pegar essa do... Vou pegar a Box Look aqui, ó Só pra vocês entenderem Quando abre, né? Ele me traz aqui esse detalhamento, ou seja Cada item E com as opções que Que esse item vai cair Todos os itens aqui da Box E aqui eu tenho três opções aqui embaixo Eu tenho a opção de gerar uma lista De um TXT Explicando O que que... A quantidade de drops Tem algum porcentagem de acidente E a lista de... Eventualmente aí De coisas que vai dropar Tá? Eu tenho uma segunda opção Que é gerar uma tabela em HTML Igual essa aqui, né? Que o pessoal pediu pra colocar no site É... Vou mostrar aqui pra vocês Como ficou esse exemplo Então eu tô aqui no meu site Tô na... Na aba Info, né? Obviamente fica bem melhor Se vocês criar uma... Uma página só pra isso Mas eu vou usar essa aqui como exemplo É... Eu vou vir aqui, ó Eu vou gerar o HTML Ele já vai gerar o HTML Com todos os itens já adicionados Como vocês podem ver É um HTML grande Então assim Fazer isso na mão Demora um pouco, né? Copiei Vou fechar Aqui eu já deixei aberto Já na hospedagem também É... A página... Ali do HTML Eu vou colar aqui no final dela Vou deixar só a div mesmo Do formulário de fora E eu vou colar ela aqui dentro Ó Como vocês podem ver Bastante coisa E aqui dessa forma Se a gente fizer só isso Né? Vou mostrar pra vocês Como que fica Porque aqui não tem nenhum tratamento De CSS Só... Só a tabela mesmo Só pra vocês verem como vai ficar Vou esperar aqui Recarregar a página Recarregou E ó Fica dessa forma Eu fiz um CSS Pra dar uma melhoradinha Né? Pra ficar um pouco mais Mais destacado E até mesmo Pra vocês entenderem também O que vocês podem fazer Pra dar uma melhorada Aqui, ó Vocês podem ver Que tem a opção de gerar CSS É um CSS básico Só pra tratar aqui As colunas mesmo Minhas tabelas Tá aqui Pequenininho Copiar ele aqui E acima Da onde a gente colou No caso Bem aqui acima A gente cola também O pedacinho De CSS Aqui onde tá as cores Se o template de vocês For uma cor diferente Né? Vocês alteram as cores Por exemplo Aqui é o fundo Aqui também é fundo Aqui é a cor da... Aqui é a cor da letra Aqui é a cor do fundo Né? Vou salvar Só pra vocês verem a diferença Que dá Né? Pouca coisa de código De CSS Mas já dá uma... Já dá uma modificada boa Na tabela E esse foi o resultado Que a gente chegou Né? Com aquele pedacinho Ali de CSS Colocou borda Né? Colocou um espaçamento Um pouco maior Pra ficar Mais separado E dessa forma Eu acredito que vocês vão Conseguir gerar Né? Essas guias Pra colocar aqui no site De uma forma Muito mais fácil Né? Sem ter todo aquele Trampo de ficar Editando HTML Né? Como vocês viram Foi poucos passos Aqui A gente conseguiu Formatar essa tabela E criar ela Obviamente As informações Que estão aqui São tudo informações Fictícias Que eu gerei Ali só pra exemplo Mas no caso De vocês Eu acredito Que Que vai dar Muito bom Porque São vários Exemplos Né? E isso vai Informar de uma maneira Muito positiva Para os players Certo pessoal Abraço Para vocês Tchau Obrigado.